Na fronteira, PMs e agentes penitenciários evitaram que mais um kit cadeia fosse arremessado para dentro da penitenciária de Foz do Iguaçu. Tudo estava em um tubo plástico que foi encontrado nas proximidades do presídio. Foram encontrados 24 celulares, serras, brocas, maços de fumo e um pedaço de maconha. Ninguém foi preso.